Salve, rapaziada! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do Tio Senna. Hoje, galera, retornamos para mais um episódio de Anime Brawl. E dessa vez, galera, venho trazer para vocês mais uma Tien Elix aqui do game. Isso mesmo, rapaziada. Hoje a gente vai estar abordando as Tien Elix aí dos modos do game aqui, galera. Então vamos mostrar para vocês com os personagens atualizados aí quais realmente vale ou não a pena você estar utilizando aí no modos que tem, tá certo? Então, galera, se você quer saber a respeito da Tien Elix, fica aqui até o final, pega uma pipoquinha, se acomode aí onde você estiver e aproveita já para deixar aquele likezão bravo poderoso e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos, beleza, rapaziada? Então vamos lá, rapaziada. Vamos para a telazinha aí do meu computador e lá eu vou mostrar para vocês todas as Tien Elix, beleza? Ok, rapaziada. Já estamos aqui na frente do nosso computador e hoje, galera, a gente vai abordar quatro Tien Elix. Isso mesmo, galera. Vai ser uma para o modo Store, a outra para o modo Winfit, a outra para PvP e a última aí para o modo Boss Event, tá certo? E essa Tien Elix, galera, foi produzida por três pessoas, galera, que eu tenho que dar aí seus devidos créditos. Isso mesmo, galera. Estou falando do Jeremias, tá certo? Estou falando também aí do Melo e também do Shinobu Naga. Isso, galera. Shinobu Naga, beleza? Então vai estar aparecendo aí do Radium o nome deles aí, tá certo? Os créditos são para eles. Foi eles aí que produziram essa Tien Elix, beleza? Então, cara, brigadão e vocês aí continuem sempre produzindo, porque com certeza, galera, a comunidade do Anime Brawl agradece demais, tá, galera? Então vamos lá, gente. Então vamos estar começando com a lista do Story Mods. Galera, eu queria falar para vocês que a lista do Story Mods, a gente meio que... como é que eu posso falar? Eles filtraram, né, os melhores personagens. Então tem aí os personagens mais simples, a gente não consegue ver eles aqui. Porque, galera, o Simples, infelizmente, mano, não tem aí comparação com esses personagens, beleza? Então vamos lá, galera. Lá de baixo, começando aqui do Kanky F, nós temos aí Goku, né, o Itachi e o nosso querido aqui, a... Me esqueci, cara, como é o nome dele? Meu Deus! Meu Deus, eu esqueci! Pois é, mano, eu esqueci mesmo o nome do cara, então vamos lá, vamos continuar, depois eu falo. Nós temos então aqui também, galera, o All Might, tá, na última classificação, sendo aí não tão interessante. Mas uma coisa que, nessa lista aqui, já começa, né, notando, que, cara, o Goku, ele não é bom de dano. Mas, em compensação, em boss aí, né, ele consegue estar parando com o seu poder. Mas, realmente, cara, existe bem outros personagens que você pode estar utilizando aqui de bolsa. Pode até que venha em cima, aqui na lista D, na classificação D, você vê aqui o próprio Barba, tá? Então, nós temos o Barba e, aqui, galera, nós temos o Bob, que é o Steve, ok? Aqui, galera, nós temos o Cell, no C, com a Tsunade, temos aqui o Rimuru, temos também aqui o Majin Buu e temos o Orichimaru. Daqui, galera, já trouxe todos eles, menos o Cell, que vai estar saindo logo, logo, aqui em nosso canal, o vídeo do showcase dele, beleza? Aqui, galera, em B, nós temos a princesa. Cara, essa princesa aqui é muito boa, realmente, eu confesso, galera, se você puder, pega ela, né, se você tiver iniciante. Então, aí, você tem também aqui a nossa querida Nezuko. Temos também aqui o Frieza, o Goku e o Saitama. Lembrando que o Saitama é pra derrotar boss, então, realmente, galera, a posição dele tá muito boa, tá certo? Até porque, no Story Mod, a gente tem aí, né, apenas o boss no final, beleza? Então, galera, já entrando numa classificação boa, aí, numa classificação show de bola, razoável aí, nós temos aqui o Thanos, tá? Thanos, Madara, o Zui, aqui temos os irmãos gêmeos, temos também aqui, irmãos gêmeos, não, irmãos demônio, né? Temos aqui também o Kleckman, que é o todo, temos a Saber também, temos aqui o Iron Man, temos o Sasuke, 5 estrelas e temos o Batman, beleza? Beleza? Esses personagens aqui são bem interessantes, se você tiver, você já vai sabendo aí que dá sim pra avançar o modo história. E, principalmente, rapaziada, se você quiser um time, quiser conferir alguma montagem de time, a gente trouxe vídeo relacionado a isso. Eu tenho um cardzinho aqui em cima, agora há pouco, tá? A gente trouxe, então, você pode estar conferindo. E aqui, galera, nós temos os melhores pra story, que, cara, sem palavras, né, o nosso maravilhoso Sans. Não tem comparação, o Sans aí é outro patamar, beleza, rapaziada? Então, nós temos o Sans, temos o Pain e a Shinobu. Ah, meu parceiro, eu disse que a Shinobu era uma personagem muito boa. Então, temos o Gigao Mask, que também é sensacional. Temos aqui, ó, o Escanor, o próprio Aerobrine. Temos um novo personagem, olha o novo personagem aqui, galera, de Uno aparecendo como um dos melhores pra story mods. Temos também aqui, Rengoku, temos o Broly, temos o Gojo, temos o Welly, temos o Herói de Escudo, Tsunade e o Kao. Cara, o Kao já sabia que ele era um personagem perfeito pra story mod, rapaziada. Essa aqui é a nossa T-List, né, dos melhores personagens pra story mods. Então, comenta aí o que você acha, se você mudaria aí alguma posição, tá certo? Seria bem legal vocês comentarem também. Então, galera, a gente vai pra próxima T-List. E antes disso, aproveita apenas pra se inscrever, pra gente poder se sentir motivado e trazer mais vídeos como esse pra vocês, tá bom? Ok, rapaziada, aqui nós temos, né, a T-List aí do modo Infinity, tá certo? Agora, como vocês podem ver, já deu uma trocada aí nos personagens, tá? Como eu falei pra vocês, nós temos aí alguma classificação bem interessante, né? Como vocês podem ver, já desceu lá pra baixo, né? O Steve já desceu. A própria princesa aqui já não é tão interessante no modo Infinity, tá certo? Nós temos então aí a classificação D, tendo também o Saitama. Temos também o Majin Buu, o Orichimaru, o Goku Blue, a Tsunade, o Cell, o Frieza e o Rimuru. Lembrando, galera, que esses personagens, eles estão colocando aqui quais são os melhores, tá? Que você pode estar colocando. Mas não deixa aí pra, ah, não posso usar esse personagem. Não, cara, você pode usar. E eu acho até o Saitama um personagem muito bom pra próprio Infinity. Porque, cara, nos boss, aí a Panazon das 10, 20, 30, ele é muito bom que ele vai dar um soco muito poderoso. Até porque ele levou aí Buff recentemente, tá certo? Temos a classificação C, o próprio Homem de Ferro. Temos também a Nezuko e o Sasuke, tá? No classificação B, nós já encontramos aí os irmãos gêmeos, né? Irmão demônios, sempre confundo. Temos aí o Uzu e a Saib, que vocês podem ver que a Saib é uma personagem bem interessante junto com o Batman. Sempre tá uma classificação aí interessante, né? E já na classificação A, temos a Shinobu, Kau, temos a Tsunade, temos aí o Todo. Temos também o Herói de Escudo, o L e o Madara, beleza? Essa aqui realmente, pelo meu ponto de vista, é o melhor time que você consegue montar pro próprio modo Infinity, tá? Porque o Thanos, galera, ele toma a primeira colocação. Não tem como, realmente o Thanos é um personagem pra esse modo. Juntamente com o próprio Scano e o Broly, tá? No meu ponto de vista, ele segue uma tendência muito boa de você estar utilizando aí no modo Infinity. Aí nós temos o Sans, como sempre, e o Pain, que é muito bom. São personagens extremamente bons e, cara, perfeitos de estar jogando, tá bom? O Giurno, eu ainda não tentei... Eu falei pra vocês que eu não tentei aí, né, ver, colocar ele ainda com um time bom e tudo mais. Mas aí, cara, na hora que eu peguei esse personagem, eu já falei que ele, sim, era um personagem bem interessante pra gente estar utilizando no Infinity, beleza? Temos aí o Gojo também, Jigalmash, Yero, Brian e Rengoku, beleza? Sempre, galera, pro meu ponto de vista, o Rengoku vai entrar em todas as classificações. Porque, cara, eu recomendo demais vocês sempre estar tentando pegar, primeiramente, o Rengoku, o Sans e o Jigalmash. Depois vocês montam aí, né, o time de acordo com o que você vai estar querendo, o modo que você quer jogar e assim por diante, beleza? Então vamos aí pro próximo modo. O próximo modo, galera, é o modo de PvP, tá certo? Então nós temos aí uma classificação para PvP. Vocês que querem seguir o PvP, que querem subir troféu como eu vou começar a subir agora essa semana, então aqui nós já podemos estar pensando nos personagens interessantes, tá? Então vamos lá, rapaziada. A gente pode descer um pouco mais embaixo. Eles colocaram, não sei, a força. Nossa, realmente, galera, esses personagens no PvP, a gente não consegue ver com facilidade. Então a Sabian não vejo em PvP, a nossa Nezuko não vejo, o Selonji não vejo atualmente, o Sasuke também não, principalmente o All Might também não, nem o Orichimaru, Goku Blue, a Majin Buu, a Princesa Kishi, e, cara, eu não lembro o nome desse personagem, parabéns, se você não lembra mesmo, e o Batman, tá? Então esses personagens, galera, eles aí não são utilizáveis. Dificilmente você vai ver alguém estar utilizando esses personagens aí no modo PvP, beleza? Então aí já na classificação D, nós temos Rimuru, que eu achei bem interessante, eu não testei. Pode ser que na nossa série de subir no troféus a gente possa estar colocando ele lá pra ver se vale ou não a pena, né? Temos também o Goku, o Goku 4 estrelas, que é, como eu falei pra vocês, poderem de parar. Temos aí o nosso maravilhoso Itachi e temos o Saitama, tá? Temos na classificação C, nós temos aí a nossa maravilhosa Tatsunaki. Não é Tsunade, mano, eu falei errado, eu acho, né? Por aí, a Tatsunaki. E temos também aí o Frieza, beleza? Então nós temos essa classificação aí. Já chegando nos mais interessantes de você estar utilizando aí no PvP, nós temos aí o próprio Aerobrine. Como vocês podem ver, o Aerobrine, ele entrou em boas classificações até agora, né, galera? Então, com certeza, vocês devem estar pegando ele aí, com toda certeza. Madara, temos aí o Broly, o Thanos, o Steve, temos o Homem de Ferro, temos aí o Barba Branca, o nosso personagem, o Kao, que eu falei pra vocês que seria interessante aí pra Modestore e pra Infant, quando eu abordei ele, e nós temos também o L, tá certo, galera? Já na classificação mais interessante, nós já temos aí o Sans, né, sendo a classificação A, juntamente com a Tsunade, com o Herói do Escudo, com Irmãos Demônios, tem também aí, juntamente, o Escanor, temos também o Uzui, Shinobu, o Gojo e o novo personagem também, que é o Giurno, tá certo? Então, nós já podemos ver que o Giurno tá numa classificação interessante aí pra jogar PvP. Eu ainda acho que eu prefiro colocar outros personagens em vez dele, mas essa é a minha opinião e a gente realmente tem que testar pra saber, de fato, se ele vale ou não a pena. Como eu não testei, então não posso, né, tá, confirmando ainda. Mas, cara, com toda certeza, se você for montar um time pra PvP, não pode estar faltando esses personagens. Rengoku, Todo, Pain e Gigao Match. Realmente, galera, são esses personagens que, de fato, você não pode estar tirando aí, né, e sim colocar eles e montar um time juntamente, o restante, com eles no time, tá? Porque, cara, esse personagem, esses personagens são muito bons, principalmente, galera, o Rengoku. O Rengoku, galera, é um personagem extremamente apelão no PvP. Vocês não têm noção, eu já apanhei, eu tava matando o time, o time ficou com um cara, né, o inimigo ficou com um, o Rengoku conseguiu matar todo o meu time. Pra vocês verem o quanto esse personagem, ele é um absurdo de forte. E eu continuo recomendando, peguem o Rengoku, porque o Rengoku vai te ajudar em todos os modos aqui do game. Como vocês vão ver agora no modo do evento boss, tá? Vocês vão ver a checklist pra esse modo. E chegando aí no último modo que a gente tem aqui no game, que é o evento boss, vocês podem ver, então, aí, outra classificação dos personagens. Deixam aí pra trás, galera, o Cell, o Steve, Goku, o Itachi e os demais personagens aqui. Nós também deixamos pra trás, galera, aqui, ó, o Thanos, o próprio Sasuke também, tá certo? Rimuru, temos aí, então, deixando pra trás, Majin Buu, Frieza, Saber, Tatsunaki, temos Homem de Ferro. Chegando, então, aí, numa classificação, onde a gente consegue tá utilizando personagens interessantes. Como eu abordei pra vocês, galera, nós já temos um vídeo como vocês conseguem passar no modo X-Train do evento. Então, assista a nossa playlist que tá muito interessante e você vai aprender bastante a respeito de Anime Brawl, tá certo? Então, com isso, galera, nós temos aí a classificação A, que onde encaixa o Saitama. Cara, o Saitama é bem interessante. Eu não pensei em utilizar o Saitama aqui no evento boss, mas pode ser, galera, que ele seja útil no final, quando ele dá aquele soco dele poderoso aí pra derrotar os inimigos, beleza? Temos o Broly, temos o Scano, temos a Nezuko e a Tsunade. Então, aí, galera, esses aí são a classificação A. E na última classificação, a classificação mais interessante que a gente temos, aonde a gente pode tá utilizando eles, que vai, com toda certeza, ajudar você a zerar o Story, né? O Story Mode, não. A zerar o evento, tá certo? Desculpa aí, acabei errando. Mas, galera, não tem como não falar que o Sans e o Pain, cara, dá pra solar aí o evento, né, rapaziada? Temos o Sans, o Pain e a Shinobu. Cara, esses personagens, pra mim, realmente, de fato, são muito bons e dá pra zerar de boas, de boas mesmo. Ainda mais com o Rengoku, que o Rengoku segura o Madara no X-Treme. O Madara não consegue matar ele, tá certo? Temos o Jigalmash também, bem interessante. Agora, eu não testei aqui os Irmãos Demônios, então a gente pode, depois, tá montando outro time, utilizando eles, tá? Juntamente com o Giurno, também um Batman, não utilizei. Temos aí o Todo também, bem legal. Aerobrine, olha o Aerobrine aí de novo, rapaziada. Temos aí o Herói do Escudo, sempre uma boa classificação. Temos o Zui, o L, o novo personagem. Olha o novo personagem entrando aí nessa classificação, rapaziada. Bem mais interessante. Olha como essa atualização chegou, personagens bem úteis, onde você vai sim, tá tentando pegar e colocar aí no seu time, tá? Temos o Gojo e o Madara. Então, cara, esse time aí, né, tá sensacional. E essa, rapaziada, a nossa última Team Air List, mano. Que da hora. A gente abordou, então, a Team Air List do Story Mods. Também abordamos aí a lista pro Infinite e também aí pro PVP e pro modo evento, rapaziada. Então, atualmente, essas aí são a nossa Team Air List. Então, rapaziada, é isso daí. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado desse vídeo, que esse vídeo possa te ajudar. E se esse vídeo te ajudar, por favor, ajuda o nosso canal também, deixando aquele like, porque você vai estar ajudando muito a gente aqui, tá certo? E se inscrevendo também, pois nós estamos com a meta aí de tentar pegar 10 mil inscritos até o final do ano e a tua inscrição vai ser muito importante, porque você, jovem, não vai aí ficar por fora dos vídeos e vai estar te ajudando cada vez mais aí, tá certo, galera? Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Um forte abraço, um beijo no coração e, jovem, eu te vejo aqui no próximo vídeo. E não esquece, passa aí na nossa lojinha do Roblox, que com certeza vocês vão gostar bastante, tá bom? Então, valeu, galera. Fui! E aí